Oh, Moreira da Sobrancelha de Biludo, o seu pai não tem dinheiro, mas seus olhos compram tudo Eu tô chegando, vem pra cá, vem, vem curtir meu som, vem sentir, vem balançar Eu tô chegando, olha eu aí, DJ aumenta o som pra galera sacudir Quando eu chego agitando, a galera vai dançando, é festa no meio do salão Quando eu chego pra tocar, faço a galera virar meu som, agita a multidão Quando eu chego agitando, a galera vai dançando, é festa no meio do salão Quando eu chego pra tocar, faço a galera virar meu som, agita a multidão e faz assim Tum-tá-tá, tum-tum-tarará, o barulho do meu som, faz todo mundo pirar Tum-tá-tá, tum-tum-tarará, o meu som no paredão, todo mundo vai dançar Tum-tá-tá, tum-tum-tarará, o DJ aumenta o som, faz todo mundo pirar Tum-tá-tá, tum-tum-tarará, com o som do pancadão, ninguém para de dançar Quando eu chego agitando, a galera vai dançando, é festa no meio do salão Quando eu chego pra tocar, faço a galera virar meu som, agita a multidão e faz assim Tum-tá-tá, tum-tum-tarará, o barulho do meu som, faz todo mundo pirar Tum-tá-tá, tum-tum-tarará, o meu som no paredão, todo mundo vai dançar Tum-tá-tá, tum-tum-tarará, o DJ aumenta o som, faz todo mundo pirar Tum-tá-tá, tum-tum-tarará, com o som do pancadão, ninguém para de dançar Tum-tá-tá, tum-tum-tarará, o DJ aumenta o som, faz todo mundo pirar Tum-tá-tá, tum-tum-tarará, com o som do pancadão, ninguém para de dançar Tum-tá-tá, 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 tum-tá-tá-tá, tum-tá-tá-tá, tum-tá-tá-tá